Nova Amiga Oh família das nações Dai ao Senhor poder e glória Oh família das nações Dai ao Senhor poder e glória Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Cantai ao Senhor Deus Oh terra inteira Manifestai a sua glória Entre as nações E entre os povos do universo Seus prodígios Oh família das nações Dai ao Senhor poder e glória Pois Deus é grande E muito digno De louvor É mais terrível E maior Que outros deuses Porque o nada São os deuses Dos pagãos Foi o Senhor E nosso Deus Que fez o céu Oh família das nações Dai ao Senhor poder e glória Oh família das nações Dai ao Senhor Dai ao Senhor Oh nações Dai ao Senhor poder e glória Oh nações Dai ao Senhor poder e glória O nome O nome Oferecei O sacrifício O sacrifício O sacrifício Nos seus atrius Oh família das nações Dai ao Senhor poder e glória Adoraio Adoraio No esplendor Da santidade Terra inteira Estremecei Diante dele Publicai Entre as nações Entre as nações Reina ao Senhor Pois os povos Ele julga Com justiça Com justiça Oh família das nações Dai ao Senhor poder e glória Oh família das nações Dai ao Senhor Dai ao Senhor poder e glória Uhhh Uhhhh Uhhhh Uhhh Uhhhh Uhhhh